Fala o que você tá sentindo, Twig? Agora eu tô abandonada. Eu pensei que eu era neném e agora eu vi o neném de verdade. Eu acho que eu não sou muito parecida com uma criança. Eu tô em crise de identidade profunda. Eu já não sei quem sou eu, onde está o Wally. A minha mãe falava que eu era neném e eu acho que eu sou mais parecida com o Nego do que com o Max. Eu não vi o neném andar de quatro. Mas eu já falei que vai, minha filha. Ele vai andar de quatro ainda. Mas eu não acredito em você, porque você mentiu pra mim. Eu achei que você só tava gorda. Não era. Filha, tinha um neném lá dentro. Eu não sabia. Eu não lembro quando eu tava lá dentro de você. Mas você não tava. Você não tá ajudando. Vai, Tózia.